Cara de santa, mas de santa não tem nada Whisky Red Bull vem molhando as suas palavras Tá com as amiga embaçando na balada Vai no chão, perde a linha porque essa menina é braba Então desce rebolando a rabeta Sobe rebolando a rabeta Depois do baile não acaba a cutição Que eu te arraso pra minha casa e te levo pra treta Desce rebolando a rabeta Sobe rebolando a rabeta Depois do baile não acaba a cutição Que eu te arraso pra minha casa e te levo pra treta Ela é gostosa e já tá ciente disso Os moleques são lisos e nem pensa em compromisso Quem tá na voz pra zezô eu é MC Brito Eu vou fazer o que se ela gostar dos envolvidos Então desce rebolando a rabeta Sobe rebolando a rabeta Depois do baile não acaba a cutição Que eu te arraso pra minha casa e te levo pra treta Desce rebolando a rabeta Sobe rebolando a rabeta Depois do baile não acaba a cutição Que eu te arraso pra minha casa e te levo pra treta Cara de santa mas de santa não tem nada Whisky Red Bull vem molhando as suas palavras Tá com as amiga embaçando na balada Vai no chão perde a linha porque essa menina é braba Então desce rebolando a rabeta Sobe rebolando a rabeta Depois do baile não acaba a cutição Que eu te arraso pra minha casa e te levo pra treta Desce rebolando a rabeta Sobe rebolando a rabeta Depois do baile não acaba a cutição Que eu te arraso pra minha casa e te levo pra treta Ela é gostosa e já tá ciente disso Os moleques são lisos e nem pensa em compromisso Quem tá na voz pra zezô eu é MC Brito Eu vou fazer o que se ela gostar dos envolvidos Então desce rebolando a rabeta Sobe rebolando a rabeta Depois do baile não acaba a cutição Que eu te arraso pra minha casa e te levo pra treta Desce rebolando a rabeta Sobe rebolando a rabeta Depois do baile não acaba a cutição Que eu te arraso pra minha casa e te levo pra treta Bruninho FZR Manda ela jogar Tá ligado Desceitão Repensão Desceitão Obrigado.